O que é que me fecha? O que? Que homem! Viva! 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 V E eu te respondo somente a meia noite Mas pelo tempo desobereço a sinceridade De quem está saindo e quem estou E na hora da paz E na hora da paz E na hora da paz A semelhinha que eu sei graça E muito tosse a E na hora da paz 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 Eu tenho um estilo inteiro Você me questiona, são todos os valores Eu te entro, o que a mim não me interessa Mas o que eu vi, o arco é sempre um espaço Você estava escondidando os papos E não te grata, vai Não te grata, vai Assim é que eu sei graça E não te grossa E quer me jogar nesse azul E me liga em seus braços Mas o que eu vi, o arco é sempre de casa O arco é sempre de Deus Oi, como vai você? Quanto é que vou te dar Com vida, com vida Quanto é que vou te dar Você, quanto é que vou te dar Com vida, com vida Com vida, com vida Com vida